Mega Man 4 Voyage Blue Version Em 2000 e alguma coisa Mega Man recentemente derrotou o Dr. Wily mais uma vez E estava aproveitando Uns dias pacíficos com o Dr. Light, Roe e os outros No entanto, como sempre, essa paz não iria durar muito Numa tentativa de esperar de pegar todo mundo de surpresa O Dr. Wily rapidamente arrumou e melhorou Oito de seus velhos Robot Masters Aqueles que ele forçou o Dr. Kossak Mandar contra o Mega Man tantos anos atrás Ok, isso deu definitivamente uma justificativa Tendo sido derrotado com robôs falsos, vírus e sarsis O Dr. Wily decidiu que estava na hora de tentar Simplesmente velocidade para dominar o mundo Quer saber? Isso é um enredo plenamente aceitável aqui Sem dúvida alguma O Mega Man, mais uma vez, teve que se preparar Para uma jornada, uma viagem em volta ao mundo Para impedir os robôs malignos Para... é... é... de causar destruição Eu também sabia que ele ia ter que localizar o Dr. Wily sozinho Se escondendo em um de muitos dos seus castellos caberam Ok, isso aqui é uma justificativa ótima Que simplesmente você não simplesmente Teleportar direto para os castellos do Wily Porque, tipo, tem um monte Onde que ele vai estar? Boa pergunta, não tem como saber Pois é, esse jogo aqui aparentemente tem duas versões Ahn... que teve divergências de design Eu estou simplesmente jogando Blue Version ao invés do original Simplesmente porque... é o mais recente E é literalmente isso Olha, eu acho que o Toadman provavelmente não vai ser Um personagem bom de se utilizar para iniciar isso aqui Mas tudo bem, peraí, só deixa eu... Ok, save states estão funcionando Só para... motivos de... Ah, quer saber? Ia ter senha de qualquer maneira Mas... E é, basicamente, esse jogo aqui é um hack de Mega Man 4 Que eu fui super inteligente ali Completamente altero o videogame Porque... E é... Peraí, para falar a verdade, obrigado pela vida A gente já chegou, tipo, no ponto Que... Ahn... Basicamente, todos os hacks novos do Mega Man vão ser Basicamente jogos novos Tipo, a única coisa que esse jogo aqui acredito que não tem é chefes novos Para falar a verdade, eles provavelmente vão ter seus padrões alterados aqui Mas... tudo bem Olha, uma coisa que eu sei é que aparentemente essa versão do jogo é mais fácil Simplesmente porque eu vi um review no wronghacking.net que dizia Mais fácil, mas não significa pior no título Então... Ahn... Eu não tenho a menor ideia Não tenho ideia de, tipo, qual é a alteração entre um chefe e outro Eu... Hum... Tô jogando tão bem Qual é realmente a alteração entre um chefe e outro Chefe Entre ambas as versões Então, eu não sei se, sei lá São alterações tão pequenas a ponto de ser Tipo, simplesmente uma versão mais simples Ou se os designs são simplesmente Significativamente diferentes Mas, de uma maneira ou de outra Certamente vai ter alguém que já jogou isso aqui nos comentários Que vai me dizer exatamente o que fazer aqui Ok Conseguir tantas idas aqui Eu não sei se, tipo, é uma taxa de drops maior de vida aqui Estilo Mega Man 5 Ou sei lá o que Mas tudo bem Pera aí, eu provavelmente deveria Oh, já tem um Rush Coil aqui Ok, tudo bem Bom de se saber Generalmente não me lembrava se... Oh... Não me lembrava se isso era algo que... Você tinha no Mega Man 4 desde o princípio Mas, é ok Inimigo Caramujo Eu ia dizer que está exatamente a mesma coisa Aqui, mas é... As bombas ali Causam mais explosões Para falar a verdade Agora que eu estou vendo Tipo, o fato do chão Estar congelado Escorregadil Dá uma alterada significativa aqui Em tudo Tipo, genuinamente é algo que força você a lutar contra aquele inimigo Que é um pouquinho impressionante Para falar a verdade Ok, eu gosto do fato aqui do... O jogo Ter colocado isso aqui Para te distrair Fazer ser atingido por aquele inimigo Ao invés de ele não ser nenhuma ameaça aqui Tipo, o design é bom Sem dúvida alguma Acho que o checkpoint ali Onde o inimigo retorna Provavelmente também foi... Posicionado para você ser forçado a acabar com ele Ali antes De você fazer a tela andar ali para a esquerda Interessante Para falar a verdade Uma coisa que eu estou reparando aqui Oop É que... E assim não Tem um pouco dessa fase Que realmente está me lembrando Da fase do Ou ia dizer Chillman Mas ele é de Mega Man 7 Peraí, não É o Chillman O do Mega Man 7 Ou o Freezeman Enfim Fase do Chillman Simplesmente, tipo Você quebrar blocos dessa maneira E etc Meio que é familiares Sabe que Naturalmente na fase do Chillman Eram blocos realmente grandes De gelo Aqui são simplesmente Blocos pequenos de neve Mas... E é interessante que, tipo Inimigos de diversos outros jogos Estão sendo utilizados aqui Agora Essa abelha aqui Ela simplesmente parece Completamente nova para mim Ok Novamente uma combinação de inimigos ali Feita para ser realmente desafiadora Eu aprovo Ok Vão ser inteligentes Bom E tank Coletado E... Ah, tudo bem A gente consegue fazer saltos Tipo Eu estou simplesmente Duvidando um pouquinho mais Do que eu deveria De... Diversos saltos aqui Simplesmente porque É... Ter jogado Super Mega Man Me deixou meio Desacostumado com controles bons Mas... Tudo bem Vamos ver Toad Man Oh, ele está vermelho Dessa vez E... O padrão dele... Ah Ok É diferente Ele faz Leaf Shield Acontecer ali Sem dúvida alguma Ah, peraí Dá para você tipo Oh, droga Ok Espera o terceiro salto Ah Não sei se eu vou conseguir Derrotar ele agora Yeah Meu Como você dizia Daquelas folhas ali Eu não sei Onde o checkpoint vai me... Oh, yeah Isso aqui é tipo Funciona igual o Mega Man O checkpoint é antes do... Dos chefes Não tem motivo de tanta preocupação aqui Ok Ele não soltou imediatamente Bom, mas tipo Meu Como você evita Tomar dano De um chefe com o... Peraí Eu... Entendo Vocês escutaram o... Que aconteceu ali Que aconteceu ali Evitar tomar dano aqui no Toadran É uma maneira mais justa de fazer isso É tipo Basicamente Um conjunto de ataque feito Para completamente demolir As suas memórias de Mega Man 4 Mas é, nós conseguimos Nós conseguimos o Rain Flush E... Me pergunto se tipo As armas foram alteradas aqui De alguma maneira Ou as fraquezas também Eu estou curioso Bom, nós temos o Rush Marine O que é legal Será que teremos mais uso do Rush Marine aqui? Isso seria interessante Propósito Genuinamente me esqueci de qual chefe é vulnerável contra o Rain Flush Espera aí O Brightman, não é? Eu acho que sim Mas sei lá Eu estou com vontade de lutar contra o Feralman aqui por algum motivo Então tudo bem Me pergunto se Wire e Balloon vão continuar sendo coisas aqui Mas é, deixa eu testar aqui Rain Flush Definitivamente continua sendo o Rain Flush Ok Não sei se vai ter alterações significativas aqui na coisa A propósito Tigres da fase do Naples Man É, isso aqui é Mega Man 4 Sendo... Uh, como lidar com esse tigre? Para falar a verdade Ele não consegue saltar por cima do tiro carregado Então ele não é um problema Desde que você tenha um preparado Se você não tiver Isso seria um problema Certamente Agora a música Eu acho que ela é completamente original desse jogo Ao invés de simplesmente ser música retirada, adaptada de outros jogos O que generalmente é algo bastante impressionante de se fazer aqui Mas potencialmente eu estou errado Existem milhares de jogos que poderiam ter suas músicas adaptadas para 8 bits Então, yeah Uma pergunta Tipo, talvez em algum momento eu vou simplesmente escutar uma música eminentemente reconhecível Em algum momento eu vou saber Oh yeah, ok Esse jogo simplesmente adapta outras músicas Ok, então nós temos um subchefe Uou, o que? Subchefe de Mega Man 10? Absolutamente não era o que eu imaginava encontrar aqui, sem dúvida alguma Ok, tudo bem Ainda bem que tipo O foguinho ali desaparece Ok, quer saber? Deixa eu falar Eu realmente posso ser mais inteligente aqui Tipo, eu posso Yeah Simplesmente Isso aqui é um caso onde ficar na frente causando DPS É muito melhor do que você carregar o seu tiro Yeah Eu acho que esse tiro carregado aqui Apesar de ser o tiro carregado de Mega Man 5 gritantemente Ele foi meio que equilibrado Tipo, você perde a carga quando você é atingido E sei lá Parece que ele pode demorar um pouquinho mais do que eu imaginava para carregar Então, yeah Meu, novamente uma vida Estou começando a achar que realmente a taxa de drops aqui é maior Potencialmente como uma consequência da versão original desse jogo Eu não sei Realmente não sei Não sei se eu gostaria mais a versão original ou não Mas tudo bem Esse jogo Yeah, ele Sem dúvida alguma estava feliz ali em sua opinião Oh A partir daqui, tipo Você potencialmente poderia descer ali Mas tem uns espinhos para justificar Porque o Mega Man não pode simplesmente Ir por ali Oh, ok Isso aqui foi tudo para conseguir um e-tank Quero saber, eu estou começando a achar que itens aqui não são exatamente as coisas mais importantes do mundo de você coletar Eu não fui muito inteligente Ah, não Retira o que eu disse, eu fui exatamente inteligente Os tigres de bengala aqui, eles sempre pulam Isso é importante de se saber Ah, será que pular para... Oh, qual é? Tinha uma vida ali que eu realmente gostaria de ter Ah, eu estou começando a achar ali onde tem os espinhos Pode ser que, tipo No fim das contas Questão se eu da tecla de Mega Man 10 também, não é? Muita Muita inspiração de Mega Man 10 ocorrendo por aqui Eu acho que ela pode ser deliberada Olha, eu nem mencionei os gráficos alterados Mas, yeah A alteração é significativa aqui, sem dúvida alguma E eu aprovo O gímico da fase do Joe Man É da fase do Joe Man? Obviamente não, é da fase do Plug Man Então, não sei exatamente o que eu estava pensando Oh, ok Uma maneira de forçar o inimigo a permanecer perigoso ali Utilizando o Shield Attacker Oh, meu Deus Ele está grudadíssimo nas minhas costas Isso é um problema Ok, tudo bem Eu deveria simplesmente ter corrido e ignorado tudo Isso seria melhor Mas, tudo bem Feral Man, o que você faz aqui? Uou Ok Ele simplesmente tem poder de flutuar Todo mundo sabe que Pharaos tinha um poder de flutuar Isso foi definitivamente registrado em diversos hieróglifos E essa versão do Feral Man deixa isso bem claro Eu não tenho a menor ideia do que raios era aquele ataque de parede Mas, tudo bem Ok, simplesmente desliza Tá, tudo bem Compreendo como lidar com ele aqui O que é isso? Boa pergunta Ok, você pode deslizar É, é, é Sim, sem dúvida alguma Só que é uma maneira de evitar que você carregue demais o seu tiro Uh Não, você tem que reagir bem aqui Oh, ok Realmente gostando Do jeito que ele tá utilizando o Feral Shot aqui Extremamente Fireman em sua natureza E deixa ele extremamente vulnerável ali Então Quer saber? Feral Man desse jogo Realmente bem mais fácil do que o Feral Man original Me pergunto se os chefes são diferentes na versão Na versão não blue Desse hack aqui Oh, Feral Gust Ok, pode ser que o Rain Flush tenha propriedades diferentes também Eu não tenho a menor ideia Quer saber? Vamos enfrentar o Dive Man Porque eu tenho o Rush Marine Então vamos utilizá-lo É, meio raro você ter a oportunidade de utilizar o Rain Flush Então, ok Vamos ver O que isso faz? Oh Isso aqui é simplesmente Arma de DPS? Huh Não era de modo algum Algo que eu imaginava Mas, tipo Será que Eventualmente eu consigo Carregar isso Da mesma maneira que o Feral Man estava fazendo ali Eu não sei Isso me deixa realmente curioso E eu absolutamente Vou utilizar Rush Coil aqui Tipo É, eu levei algumas focadas Mas isso significa realmente muito pouco Ok Então isso aqui tá Realmente colorido Parece que nós estamos entrando No esconderijo subaquático do Coringa Ok Uma coisa que eu preciso perguntar Oh, o Rush Marine é mais rápido? Oh, oh Tá aí Algo realmente bom aqui Ah E é, uma coisa que eu preciso perguntar aqui Quantos esconderijos aquáticos O Coringa já teve Ah, qual é? Eu pensei que eu pudesse entrar ali Mas não Isso aqui é somente Uma saída de inimigos E, ah, você não pode escalar Escasas aqui Enquanto você está com O Rush Marine Então É, tudo bem Vamos deixar o Rush Marine pra lá Oh, 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 oh Como eu consegui fracassar completamente no salto tão simples Boa pergunta Boa pergunta Mas, ah, na verdade Vocês não sabiam Que isso tudo foi um plano Para eu Ah, aproveitar Esta parte Da fase aqui Tudo Completamente Ah, feito Propositalmente Aqui Ninguém Pode dizer o contrário Honestamente Ah, este segmento aqui É meio que chato Considerando A situação aqui Das minas De proximidade Não são super divertidas Mas tudo bem Eu acho que aqueles robôs Escorpiões Da fase do Pharoah Sei lá Eles têm um comportamento Um pouco Muito diferente aqui Não sei se é só impressão Ou não Mas a impressão Pelo menos é real Sem dúvida alguma Meu, como o Heizo Consegui fracassar Num salto tão Transparentemente simples Eu não tenho a menor ideia Ok Aqueles inimigos Tipo Eles meio que esperam Você estar no lugar específico Ali pra te atacar O que é bem legal Sem dúvida alguma Eu vou pegar esse item E eu vou sair daqui Vivo Honestamente Eu acho que aquela Aqueles inimigos Poderiam Ter sido abaixados Forçando você A fazer algo Mais complicado Ali E dependendo De como A versão original é Pode ser que nessa versão Os pinhos tenham sido Levantados Tipo um bloco Eu não sei Eu estou especulando Sobre Algo que eu realmente Não tenho informações A propósito Eu estou vendo esses buracos E tem parte Do meu cérebro Do meu cérebro Que simplesmente está pensando Vão sair um monte De up and downs Ali Vão sair um monte De up and downs Ali Portanto Fique Com Super Ultra cuidado Ali Me pergunto Se tentar utilizar Ou Ok Nota mental Tente destruir Os mísseis Do diveman Senão Você vai se arrepender A propósito Aquilo foi um sprite Completamente novo Sendo utilizado Ali no diveman Lestamente Meio que Dá pra perceber Que É um sprite De qualidade Menor Comparado Yeah Eu simplesmente Me arremessando Os pinhos ali Mas novamente Isso aqui é uma luta Onde sei lá Ficar carregando O seu tiro Não é A melhor Ideia do mundo Como vocês Podem perceber Eu estou gostando Bastante De como esse jogo Tenta equilibrar Isso Mas é A coisa mais importante Aqui é simplesmente Evitar Os mísseis Porque eles Completamente Podem acabar Contigo Ok Pra falar a verdade Eu percebi Que tem Um certo equilíbrio Ali acontecendo Eles não são Ou Eles não são Tão Problemáticos Assim como Eu imaginava E tem Uma maneira Diferente De lidar Com eles Ok Aqui Isso é simplesmente Ih Ah droga Eu poderia ter feito Isso bem melhor Mas eu não fiz Ok Qual é Ok Agora vai socar Tudo Ok Não Não Os mísseis Eles simplesmente Continuam Eles perdem O Mega Man Alguns momentos Mas Ok Diveman O chefe Mais difícil De se enfrentar Até então Isso é realmente Claro Ok Quer saber Eu acho Que eu devo Tentar um pouquinho Mais Atacar O Taif Ah Meu Eu vivo Não apertando Ok Quando Ok Tem Um momento Ali que Os mísseis Ok Pelo menos eu consegui acabar Com mais Da metade Da vida Dele ali Eu acho Que Agora eu consigo Derrotar ele Continua sendo Difícil Lidar com os torpedos Mas Tudo bem A propósito E é Eu estou Chamando eles De mísseis São evidentemente Torpedos Porque Diveman É o Diveman Ele é um submarino Ok Tudo bem Simplesmente Oh yeah O Robot Master Sempre utilize Tiro Carrega Qual é? Eu apertei Para a direita E não funcionou Por Imperícia minha Ah E é Eu sabia que isso ia acontecer Quer saber Eu acho que a melhor coisa Que eu posso fazer ali É simplesmente Tentar fugir Dele E agora Que eu estou pensando Isso pode ser Melhor Ok Fique longe E dê uns Tiros Carregados Nele Ok Deixa para lá Tiro Carregado Realmente bom Contra ele O jogo Super te incentiva Ah Meu Continuo Sem Ter aprendido Como lidar aqui E eu estou Simplesmente Olha Sendo Péssimo Ah Em Tipo Virar para trás Ali Porque Eu não tenho a menor ideia Mas isso é algo que eu Tipo Constantemente Consistentemente Fracassei Em Fazer ali Então Yeah Isso faz eu perceber Que tipo Quando a gente for Para a fase Do Skullman Não vai ter o Tantarantã Tantarantã Considerando que a Tria sonora é alterada Mas Tudo bem A gente vai para a fase do Skullman de qualquer maneira Vamos ver se Skullbarrier de alguma maneira vai se tornar útil aqui Essa música me parece meio familiar Ok, vamos ver Ok, e a Dive Missile simplesmente parece realmente útil aqui Obviamente não é útil contra esses inimigos cadeira Porque eles podem ser atidos Espera aí, Energy Balancer não existe? Absolutamente trágico Eu realmente imaginava que o jogo ia dar o Energy Balancer aqui para a gente Porque tantas coisas de Mega... Ok, eu compreendo a gimmick, eu nem tinha percebido Tantos fangames e... Ok, design bom, jogo ilustrando Aqui que isso acontece Ok, tudo bem, nós estamos na fase do Galaxy Man novamente Ok, qual... qual... qual é a regra aqui? O que faz os seguradores de cabeça aparecerem ali? Eu não sei, isso me preocupa Ok, seguradores de cabeça Atravessam plataformas a propósito Coisa que eu havia esquecido completamente aqui Ok, fase do... ah, Skullman... ok Simplesmente vá para trás Tipo, eu tinha esquecido que isso é algo que você é capaz de ziar Mas você absolutamente é capaz de ziar aqui Não estava preparado para isso De alguma maneira Apesar disso aqui ser tipo Momento Castelo do Bowser Mais preparado do mundo inteiro Gritante... ah... Ok, tem uma vida ali Ok... ah, escrivelmente assustador Mas tudo bem, eu posso simplesmente... Rush Coil Rush Coil Ui Obrigado por existir como uma ferramenta aqui Olha, eu realmente imaginava que... tipo... Oh... o jogo está indignado Ah, eu sabia Eu sabia Oh, o level design é tão bom Ok, é o retorno desse... ah... chefe aqui Peraí, sério? O... Não é atacado por... isso aqui Estou genuinamente surpreso Quer saber, tome... Tome chuva E a chuva... Ah... a água é forte contra a pedra Ok, quer saber Talvez... não é a melhor ideia do mundo Sabe o que ele faz tempo? Ok, qual é? Eu me recuso... a perder contra o subchefe aqui Sabendo completamente... que eu provavelmente... ah... irei Ok, não! Qual é? Ah! E... certo... salto por cima Yes! Um segundo tiro carregado Ok, tudo bem Não perca, porque caso contrário eu vou perder o checkpoint Isso aqui é uma fase realmente lenta É... realmente lenta para, tipo... Simplesmente perder o seu checkpoint E... Não, 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 não! Oh! O terremoto é... realmente violento ali Tipo... se o terremoto te pegar... Yes! Se o terremoto te pegar você vai ser atingido E não importa quantas vezes você chacoalhar o seu controle E... ah... o NES não tem controle de movimentos Portanto... isso não seria processado Se bem que para falar a verdade... Oh! O que que é isso? Oh! Ok! A gente tem uma versão diferente aqui de buracos Muito mais difícil de ver Tipo... yeah! Você tem uma gimmick Ah... tem uma versão um pouco mais difícil da gimmick no... no futuro Realmente... isso é um jogo com design de qualidade Aqui... Tipo... potencialmente um dos jogos com... ah... de Mega Man com melhor qualidade de level design Mas... basicamente eu estou num ponto que tipo... comparar level design de... ah... jogos de Mega Man aqui Pelo menos... dentre os que obviamente são jogos bons Ah... é meio complicado Simplesmente porque... Yeah... é meio complicado de se dizer Tipo... dá para realmente dizer se você... uh... ok Ih! Qual é? Eu poderia ter saltado um pouquinho menos ali Ah... acredito que... E... yeah... tipo... meio difícil comparar o level design de Super Fighting Robot... e Mega Man Rocks... e... ah... Qual é o outro... realmente obviamente bom que eu estou ignorando Tipo... o gritantemente extremamente bom que eu estou ignorando Eu... eu não sei... eu... eu esqueci... eu esqueci completamente... uma vergonha eu ter esquecido... mas a verdade é... que... yeah... eu me esqueci... Oh não... isso... isso é uma tragédia? Isso é uma pena? Mas tudo bem... tanto faz... uh... o importante é que... é um jogo... que eu joguei... definitivamente... no canal... vocês podem assistir, vocês sabem muito bem o quão bom ele é, então tudo bem. Tipo, meio que impressionante que Mega Man Rocks foi um jogo que me veio na mente antes do jogo ao qual eu estava me referindo, mas tudo bem. Segunda vez? Ok, chega disso. Obviamente essa fase aqui é a fase que tem o ritmo mais lento até então, porque, uau. Hum, o Rush Coil não vai ser alto o suficiente, não é? Talvez com o Wire eu chegaria ali, mas... Oh, fim da fase, fim da fase, excelente. Ok, isso não foi super longo, de uma maneira ou de outra. Bom, faz muito sentido que essa fase tenha tido um ritmo tão lento, considerando que o Skullman é o Robot Master que usa escudos do Mega Man 4. Uou, o que? Oh, isso foi absurdo. Ok, ele atira a barreira dele na minha posição, portanto... Ele fica... Eu não sei nem o que dizer sobre o que acabou de acontecer ali, isso foi... Algo que me desarmou completamente. Ok, isso aqui foi uma luta fácil, mas... Ok, se a gente consegue fazer malabarizos com os Skull Shelds na cabeça... Ah, isso foi incrível. Ok. E isso significa que a gente consegue fazer a mesma coisa com os Skull Shelds? Potencialmente. Ou que é potencial que realmente me anima? Não, 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 não.